Vem deslizando devagar vem caixota, tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver, marca pra nos fuder, marca pra nos fuder É, nós é bandido e nós não namora, é só um pente rale e vai embora Pro mais brabo de Youtube, já pode dar um ótimo parceiro RD Vídeo, valeu? Vem deslizando devagar vem caixota, tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver, marca pra nos fuder, marca pra nos fuder É, ser bonzinho não tá pensando mais não, só me tá cara falando que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção no vaso Vem acreditar nesse maldito falso amor, com belas palavras que tu cantou Com belas palavras que tu cantou Uau para tudo, RD Vídeo está em outro patamar, valeu?